Perguntas? Oi, Alexandre Perinotto, da Unesp. Bom, eu participei da mesa da manhã e realmente isso é um... A gente fechando o dia de hoje, acho que é um chave de ouro mesmo. E até usando essa metáfora da chave, nós estamos abrindo uma porta aqui enorme, como esse primeiro evento, e com essa fala final, com essa perspectiva do Geoparque. Eu queria complementar e agregar um valor a mais lá no Geoparque Araripe, devido a um projeto que nós terminamos agora. Porque em toda aquela região nós temos lá depósitos de gesso, o famoso polo gesseiro de toda a região, e aquele gesso é sal. Então, toda aquela bacia é uma bacia modelo, que o nosso grupo estudou, para estudar o pré-sal. O pré-sal brasileiro, lá nós temos o sal aflorante nas rochas, e podemos entender em escala de afloramento o que tem abaixo do sal, portanto, o pré-sal, e o que tem acima do sal. Então, é um valor inestimável, do tempo de vista geológico. E como o Rio Clarense, amante daquilo tudo, eu diria assim, hoje de manhã foi dito, dessa questão do Geoparque não ficar só no tema geológico, e algo que possa justificar mais, que eu sei que o Zane teve que fazer a parte restrita, no tempo dele, que ele tinha, mas a gente tem conversado bastante com ele, com o Maricelmo, com o grupo todo lá, de acrescentar outros valores, porque aquela região muito conhecida pelos rios, foi uma das primeiras usinas hidroelétricas do estado de São Paulo. Rio Claro foi a segunda cidade no Brasil a ter iluminação elétrica. Tem todo um domínio muito grande da cachaça, da história da cana-de-açúcar, das usinas, das primeiras fazendas a libertar os escravos no Brasil. E tudo isso está lá registrado, Fazenda Ibicaba e tantas outras fazendas ali. Eu anotei aqui uma série de coisas que podem ser agregadas, que eu já vejo desde criança, desde inclusive do polo cerâmico, das seções tipos, das unidades estratigráficas, nós temos pelo menos três da bacia do Paraná, que estão ali naquela bacia, ou seja, tem um monte de valores extra, geologia, que poderiam ser colocadas aqui, a festa do carneiro de Analandia, o Piracema, que também ocorre em Piracaba, está no final da bacia, Enfim, eu só estou usando mais argumentos para empolgar e envolver o pessoal da Unesp, já estamos de cabeça nisso há muito tempo, mas você, Luciana, com a Unicamp, os parceiros lá do Araripe, e com esse exemplo de Aroca, e com todo o apoio do PCJ, nós estamos, como diria lá o Caipira, com a faca e o queijo na mão. Então, muito obrigado. Eu fico vendo vocês e todas as falas e as imagens, eu estou num encantamento muito grande. Eu fui para a Aroca e me apaixonei por tudo o que eu vi. Daí eu fui pesquisar, me encantei com o trabalho dentro do Geoparque do Araripe. E agora o Zane traz umas imagens do nosso lado, no terreno de casa, para a gente aprender a olhar, sentir. E é isso que é a proposta. Mais perguntas? Vinícius, do EHCT, aqui do programa de pós-graduação da Unicamp. Novamente, o que aconteceu? No período da manhã, eu fiz uma pergunta a Thais Guimarães, e me parece que não ficou muito clara essa pergunta, ficou meio contraditória. E eu vou voltar a essa questão, aproveitar os senhores que estão na mesa, pelo fato de que corresponde-se a um projeto de intensa ligação com a sociedade. Sim, ok. Então, a participação pública, a participação social, ela tem um ímpeto muito forte, inicial. No segundo momento, a minha questão, a minha grande questão, é sobre a contradição da palavra diversidade e da palavra unidade. Por quê? Primeiro, pela questão de um país ser diversificadamente interessante, e por ter sítios, sim, de comparação internacionais, de comparações com outros geossítios, já ou não existentes, já não praticados, mas, uma contradição no sentido de que a palavra rede ou a palavra malha, territorial, ela também necessita de uma atenção especial no sentido territorial mesmo. Ok. Dito essa primeira parte, a minha segunda ideia era sobre a proposta metodológica, a qual eu também sigo, que é a proposta de José Brilha, e todo um pensamento filosófico atrás dessa ideia, dessa proposta metodológica. Então, quando eu trabalho com essa metodologia, eu entendo que, num território nacional como o Brasil, se, por acaso, surgirem outras metodologias, por que não, se isso teria alguma influência na perspectiva nacional. Essa é a minha questão. Por uma ideia especificamente regional, regionalista, pelas características regionais, mas pelas projeções e pelas escalas outras, que o conceito de geoparque ou essa estrutura toda pode ser idealizado num processo científico, a idealização científica, a imaginação científica atribuída nesse processo. Então, é uma questão pessoal ao professor de Portugal, mas também um sentimento inteiramente de respeito ao material também produzido pelo Zaine, pela oportunidade de lê-lo e pelo interesse que eu tenho também nas propostas e nos mapas que você vem trabalhando com os seus alunos e tal. Um interesse especial pelos mapas projetados lá em Poços de Caldas e que, se possível, a gente poderia conversar, etc. Mas é uma projeção de agradecimento e a questão, desculpa eu me alongar e é só para clarificar a pergunta mesmo. Está ok? Obrigado. Obrigado pela sua questão. Eu vou tentar ver se consigo efetivamente chegar àquilo que é a sua pretensão com esta questão. há pouco da parte da manhã colocou o enfoque na questão do território. Como é que nós definimos um território para classificar como geoparque? Digamos que seria a sua primeira questão. Até porque, como disse agora, podemos ser confrontados com a contradição entre diversidade e unidade. E essa tem sido a grande questão. Esse tem sido o grande problema durante muito tempo. Mesmo dentro da rede de geoparques em que nós discutimos a questão do território. Aquilo que está por definição é que o território deve apresentar uma unidade diferenciadora. Ou seja, sempre que possível o território candidatar deve ser ter uma unidade que o diferencie dos territórios envolventes. E essa unidade é uma unidade física, portanto, geomorfológica, de natureza geológica e também uma unidade cultural, tentar que ele seja agregador. é por isso que aqui no Brasil houve um projeto que foi apresentado e que foi recusado porque o projeto tinha sido definido no gabinete com uma régua e com um esquadro. E o projeto eram dois quadrados, o maior e o mais pequeno. nenhum território é quadrado. Portanto, isso não traz essa unidade. Por isso é que eu gostei muito do que vi, digo já de entrada relativamente àquilo que o professor Zair mostrou, seria a primeira vez que um território candidato era uma bacia hidrográfica e uma bacia hidrográfica fisicamente é unitária. Se o professor Zair e a equipa com ele trabalha conseguir demonstrar que ainda por cima essa bacia hidrográfica representa também uma diferenciação forte, não precisa ser total, mas forte, em termos culturais, isso é juntar o útil ao agradável, é conseguir a solução perfeita. O único problema, o único senão, é que nos primeiros mapas havia duas cidades que eram cortadas pela delimitação da bacia. Nesses casos, toda a cidade tem que entrar na bacia, porque todos os habitantes da cidade, nós não podemos correr o risco de ter metade da rua no geoparque e outra metade fora do geoparque. Até porque depois já fazem, porque eu vi que no último mapa, no último mapa, onde estava projetado o acervo arqueológico, elas já estavam e muito bem incluídas. Portanto, essa tem sido de facto a grande dificuldade. como é que se tem ultrapassado essa dificuldade? Bom, na maioria dos casos, por exemplo, os chineses nisso são muito criativos. Eles apresentam um vale ou apresentam uma montanha ou apresentam uma zona de rio e desfiladeiro. Eles buscam essencialmente limites naturais. Na Europa, as coisas são um pouco diferentes e a maioria esmagadora dos geoparques na Europa estão definidos em função dos limites políticos administrativos. São os municípios, são as regiões. Porquê? Por uma questão de garantir o apoio político. Nenhum prefeito aceitaria ter só um quarto ou só metade do seu território no geoparque e depois dizer eu vou pagar mais, eu vou apoiar mais aquela parte porque é o Unesco e não vou apoiar aquela porque não é. E ele ia ter essa dificuldade. Então, na Europa tem sido, até porque os territórios são relativamente pequenos, para terem ideia, os territórios de geoparques europeus andam em média em mil quilómetros quadrados. No Brasil vai ser difícil baixar dos cinco mil. Um geoparque no Brasil abaixo de cinco mil será uma coincidência feliz porque a tendência é para territórios muito grandes porque o Brasil é um território imenso, não é? Portanto, é uma questão de proporcionalidade. Agora, essa é a questão da contradição. Nós temos que buscar uma diversidade geológica, uma diversidade geomorfológica, uma diversidade cultural e tentar encontrar um limite físico que seja apoiado politicamente, seja apoiado socialmente e que gera consenso na sua definição. Porque esse território que vai ser definido é o território que vai ser reconhecido pela Unesco e as coisas complicaram. Complicaram por uma proposta que foi muito bem pensada, sublinho, uma proposta que foi muito bem pensada e foi apresentada pelo Brasil. A proposta no grupo de trabalho para a definição dos geoparques, numa das reuniões, onde já não estou certo se foi na terceira se foi na quarta, o representante do Brasil na comissão, na missão permanente do Brasil em Paris, apresentou uma proposta que foi aceita de imediato e por unanimidade que era tem que haver uma definição clara em mapas do território a candidatar para que esses mapas sejam analisados previamente por todos os 195 Estados-membros para que vejam se há conflitos territoriais. Essa proposta foi aceita imediatamente e é muito bem pensada. Acontece que este ano foram os primeiros projetos e há algumas candidaturas que estão com problemas de definição de fronteiras. Como vocês sabem, principalmente na Ásia, há, neste momento, grandes conflitos diplomáticos entre alguns países na definição das fronteiras desses mesmos países no espaço marítimo. nomeadamente pequenas ilhas, pequenos ilhéus, pequenas ilhotas em que há uma luta de vários países Japão, Coreia, China, Vietnam, Filipinas, que dão nomes distintos aos mares, dão nomes distintos aos territórios e é a luta pelo controle de uma parte significativa dos recursos marinhos que está em questão. Então o que é que a Unesco fez? Esta proposta do Brasil é muito boa, nós aceitámos-la e então se houver dois países que digam, um país submete um mapa e há um outro país que diz, não, nós somos contra esse mapa, a candidatura já nem sequer é avaliada, é imediatamente enviada para trás dizendo aos dois Estados-membros, por favor, entendam-se previamente relativamente a este mapa. Quando estiverem entendidos relativamente a este mapa, podem-se voltar a submeter a candidatura. ou dizem à candidatura repense o mapa e volte a submeter. Portanto, isto agora com a Unesco metida neste processo é uma coisa que é tratada naturalmente ao mais alto nível envolvendo os Estados-membros. Eu lembro há dez anos atrás as candidaturas eram um grupo de entusiastas que reconhecendo o potencial e o valor dos geoparques enviavam e submetiam as candidaturas muitas das vezes sem o conhecimento da própria Comissão Nacional da Unesco. Pois mais tarde passou a ser obrigatório passar através da Comissão Nacional da Unesco mas ainda não havia este envolvimento político muito sério que agora há. Portanto, as coisas agora são feitas com todo o formalismo internacional. Quanto à proposta metodológica, isto é como tudo nós enquanto humanos temos a necessidade a maioria de nós de ser muito arrumadinhos e gostamos de ter as gavetas para as camisas a gaveta para as calças a gaveta para as meias e vamos organizar e também tentamos organizar a natureza. Foi aí que apareceu o Linneu e o Linneu começou a tentar organizar a própria natureza. Ora, naturalmente quando nós chegamos à questão da geoconservação também se começou a sentir a necessidade de criar uma metodologia que permitisse avaliar e apareceram diversos autores espanhóis, portugueses, italianos, ingleses, que foram apresentando metodologias para organizar a geodiversidade e houve a maioria dos autores nos quais o meu colega e amigo José Brilha se enquadra apresentou uma metodologia quantitativa. Vamos quantificar, vamos criar números afinal de contas é um pouco a história de chegar ao fim e ter um número e dizer assim porque tenho este valor vale A porque tenho aquele valor vale B bom, isso é discutível. Eu, pessoalmente, sou muito crítico dessas metodologias devo dizer-vos porque entendo que a forma como se estabelecem os intervalos de valoração são muito artificiais e são muito discutíveis porque é o momento do autor o autor diz vamos criar um conjunto de valores vamos criar este grau de valoração obviamente que isso tem sido validado e tem sido validado pelos pares porque tem sido publicado em revistas internacionais que estão abertas à discussão e vocês podiam dizer já teve oportunidade certamente de apresentar uma contraproposta naturalmente que já tive naturalmente que estamos a trabalhar e a pensar outras soluções há outras pessoas que não concordam agora é assim as metodologias todas as metodologias são válidas desde que elas sejam sustentadas desde que elas sejam justificadas e que depois sejam discutidas publicamente pelos pares e sejam passíveis de replicarmos noutros territórios e tem sido essa e tem sido essa de facto a vantagem de algumas metodologias usadas estou-me a lembrar de uma metodologia anterior espanhola o Seda Carceda Carcela José Brilha que teve uma metodologia em 2005 tem uma outra mais recente tem uma outra mais recente ele próprio fez evoluir a sua metodologia e esta é a vantagem daquilo que estamos a discutir neste momento estamos a discutir algo novo algo que é emergente e que é extremamente interessante até por isso portanto se no seu trabalho de pós-graduação entende que as metodologias que tem ao seu dispor não respondem cabalmente àquilo que necessita eu julgo que tem em mão uma extraordinária oportunidade de dar um contributo científico indo à procura de um complemento ou de algo diferente para uma metodologia que possa responder aquilo que entende ser a sua necessidade portanto é esse é esse o caminho é esse o caminho está no ponto certo digamos que a melhor coisa que lhe podia acontecer era chegar à conclusão que tudo aquilo que tinha não lhe serve ao dispor não lhe serve e que era capaz de dar um contributo se é essa a sua situação dou-lhes parabéns e força muito obrigada obrigada a todos e aí e aí Obrigado.